São bem rígidos e a aprendizagem aqui é garantida. São bem rígidos e a aprendizagem aqui é garantida. São bem rígidos e a aprendizagem aqui é garantida. São bem rígidos e a aprendizagem aqui é garantida. Os CFC vão enxugar e enxugando cada vez mais diminui a qualidade. O primeiro impacto é o preço. Mas depois vai ver toda aquela estrutura, como é desenvolvido o trabalho e as pessoas fazem opção pela qualidade.